Maio é mais um mês recheado de compromissos do Flamengo com três competições pela frente. Para o próximo jogo, que será diante do Racing nesta quinta-feira fora de casa e pela Libertadores, a equipe de Jorge Sampaoli seguiu a preparação aqui mesmo no Nindurubu ainda pela manhã. Pouco depois do treino, rolou o sorteio da Copa do Brasil, que definiu o nosso adversário nas oitavas de final. Se liga só como foi! Música Frente aí, 2x2. Música O campo 1 do Ninho iniciou o plantio da grama de inverno para a sequência da temporada. Música 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 Alacrô, alacrô, alacrô. Atualmente, o Flamengo está em segundo no grupo A da Libertadores, com três pontos. Já o Racing lidera com seis. Ou seja, uma eventual vitória pode até fazer com que o Mengão retorne da Argentina na liderança. Como a Desvegadora da Libertadores, dia 2 em seguida ao fim ditos a sua fabricação. O Luz do tempo, a sua impopoly. Você vai lá? Como a sua aposta que chegou a fazer o que tinha emprego? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá?! Vamos lá? Luz da luz da luz da frente. Come on, come on, come on, come on! Allez, subi o black, subi o black! Azul, vai! O Flamengo informou que Gerson realizou exames que constataram lesão no músculo adutor esquerdo. O nosso Coringa segue tratamento no CT e nós desejamos uma pronta recuperação. Deixando a Libertadores um pouco de lado, vamos falar da Copa do Brasil, porque hoje o Flamengo conheceu o seu adversário das oitavas de final. Será o Fluminense. Aliás, será o primeiro encontro entre os clubes na história do torneio em que somos os atuais campeões. A partida da volta terá o lado rubro-negro como mandante. O treino desta quarta-feira será novamente pela manhã e seguido de viagem para a Argentina. A Flá TV, é claro, vai trazer tudo sobre atividade e os bastidores da viagem. Fica ligado aí. Flá TV é mais Flamengo para você.